From Faramak, oh Canada, we stand on guard for thee Oi, aí, que aí? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui ensinar a parlenda Macaco foi a feira Macaco foi a feira Macaco foi a feira Não sabia o que comprar Comprou uma cadeira Pra comadre se sentar A comadre se sentou A cadeira esborrachou Coitada da comadre Foi parar no corredor